Qual é o comprimento dessa escada, sabendo que da base da escada até a árvore tem 12 metros e a altura da árvore é 9 metros? Vamos lá! Teorema de Pitágoras fala assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus e os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então vamos lá! X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado é 144. X ao quadrado é igual a 81 mais 144 vai dar 225. Este 2 aqui é expoente, pelo método prático ele vira raiz. Então X é igual a raiz quadrada de 225. Quer dizer que o comprimento dessa escada é 15 metros. Aprende? Compartilha! Aprende? Aprende? Aprende?